Os pombinhos... Tava com saudade ou era ele crônico? Ele tava, eu não tava com saudade. O que que eu não tô fazendo aqui? Como assim? Oi, Vitor. Oi, Amanda. Tudo bem? Como é que você tá? O que que você tá fazendo aqui? Então, coincidência, né? A sua amiga delas. Eu não sabia, porque você foi preso agora. Eu nunca tinha visto nada de você. Como não? A gente vive junto. Eu já conheço ele, como você pode ver, né? Sim, eu notei. Eu já fiquei com ele. Você já ficou com ele? Já fiquei com ele. Eu não sei. Eu não quero contar isso pra Nicole. Vai ser muito chato. Exatamente. Vai ser chato você não contar. Faz quanto tempo isso? Faz muito tempo. Se você não contar, eu vou contar. Não, Eri. O quê? Eu vou contar, mas não agora. Não agora. Gente, o que aconteceu? Por quê? Vocês estão num clima meio tenso. Ai, você tá louca? Nossa, dá pra sentir lá de fora o clima esquisito que tá aqui. Quase é louca. Tá estranho. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, deve ser o portãozinho por conta do vento. É um cachorro. É, vai lá ver. Tá, ok. Enquanto elas vão ver o barulho... Vocês não vão falar a verdade pra Nicole, não? Vocês vão ficar escondendo? Que vocês ficaram. Eu já sei, tá, Victor? Você tava mentindo? Era eu. Por que você mentiu pra ela? Eu sou irmã dela. Eu vou contar. Não sei. Não, ela mentiu e eu... Ah, pois é. Os dois deveriam contar. Porque ao mesmo tempo ela é... Você é amiga e você é o novo namoradinho. Então você deveria contar. Tá bom. Eu vou contar. Por que você mentiu? Eu vou contar. Tá, vocês deviam contar juntas. Juntos. Não, não. Não, não. Gente, eu não sei. A gente vai contar pra ela de alguma forma. A gente resolve isso aí e já é. Eu acho que não foi nada. Sei lá. Deve ter sido gato alguma coisa. Não, não. Sai daqui. Sai daqui. Manoel, o que aconteceu? Deixa que faça isso. Gente, tá mó climão. O que aconteceu? Para de me chamar. Fala logo. Toda vez que você mentiu, você faz isso. Vocês brigaram? Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. O que você está fazendo aqui? Calma. Calma nada. Não, é a segunda vez que você invade a minha casa. Calma. Eu não invadi. Espera. Deixa eu explicar. Meu Deus, eu não sei mais onde a gente procura. A gente tem que olhar, procurar. Mas antes da gente ir, eu queria conversar com você. Aproveitar que a gente está sozinha. Sobre o quê? Sei lá. Eu sinto falta de quando a gente ficava. Enfim, sabe? O que foi isso, velho? Vamos lá. Vitor! Amanda! Alguém ajuda! Ai, amiga. A gente está presa! Estou ficando com falta de ar já. Calma. Socorro! Socorro! Alguém ajuda! Ai, o que a gente faz? Eles não vão ouvir a gente aqui embaixo. Meu Deus do céu. Socorro! Amanda! Amanda! Vitor! Vitor! Estou tentando. Estou tentando. Calma, Nicole! E agora? O que a gente faz? Quem que trancou essa... Só pode ir para a Nath. A Emanoel nem está aqui, velho. Amanda! Socorro! Ai, que ódio. O que a gente faz? Não sei, não vai me interromper. Tá, tá. Fica calma, fica calma. Senta aí, vai. Espera, presta atenção. A gente vai sentar. Amiga, presta atenção. Eu estou passando mal. Vai, segura. O que a gente faz? Eu não sei, Nicole. Passa o celular. A gente está realmente preso. Não tem internet, não pega sinal. Amiga. A gente está preso aqui, velho. Ninguém escuta. Tá, a gente deixa fazer. O dia que minha mãe caiu aqui, ela me escutou. Ninguém escutou. E aí? Não tem o que fazer. A gente vai ter que ficar aqui até alguém me sentir falta. Porque aí não dá. Cara, por favor, não. Você vai me prender no quarto? Eu não vou te prender. Cara, mas a gente tem que botar a nossa amizade. Não tem como. Tá, eu preciso sair. Dá para você me deixar... Mas calma. Vamos primeiro se resolver. Não tem o que resolver. Olha tudo o que você fez. Não tem como você ficar fugindo de mim. Não é fugindo. Você que está me afastando de você. Não, velho. Mas é isso. Eu não fiz... Socorro! O que você fez, Nath? Não, eu não fiz nada. Nath, o que você fez com as meninas? Eu juro para você que eu não fiz nada. Deixa eu sair. Eu entrei aqui. Não, calma. Eu juro para você. Eu juro para você que eu não fiz nada. Nada. Eu juro. Olha isso, velho. Eu não sei, Nicole. E agora? Calma, gente. Estou indo. Espera. Estou chegando. Vitor! Manda! Gente, quem... Vai, vai, vai. Quem que colocou vocês aqui, velho? Não tem sensação. Vem cá. Meu Deus, que nojo. Ai, Jorge. Vem. Ai, Pedro. Ai, Vitor, fala que isso não foi brincadeirinha sua. Não, eu não tenho nada a ver com isso, velho. A gente foi procurar a menu e simplesmente trancaram a gente aí. Tá, gente. Eu não sei o que aconteceu. Mano, vocês não viram nada? Ninguém fechando vocês? Não. A gente estava ficando sem ar lá dentro, já. Tipo, estava aberto desse jeito. Do nada, pegaram a tampa e fecharam a gente lá. E não tinha como a gente sair. A gente não conseguia sair. Tá um calor horrível lá dentro. A gente não conseguia respirar. Nossa, você estava babado. É um arzinho, parece. Ai, que sábio, gente. A gente precisa encontrar que fez isso, cara. Eu pedi propósito. De certeza. Eu procurei por tudo, velho. Eu olhei em todos os lugares e não achei a Manoel. E vocês não acharam a Manoel ainda? Não, eu olhei por tudo. O que aconteceu? Trancaram a gente ali dentro. Trancaram a gente ali dentro. A gente foi procurar a Manoel e simplesmente pegaram a tampa e fecharam a gente ali. Lá dentro? Sim, a gente estava sem ar. A gente estava sem ar lá dentro já. Você não está entendendo. Estava horrível. Eu não pegava sinal para a gente ligar para vocês. A gente gritava e ninguém escutava. Não, mas a gente ouviu daí. Cadê a Manoel? A gente não achou. A gente não achou ela. Ela não está lá embaixo. Nossa. Meu Deus. Você está bem? Agora eu estou, mas o cara foi muito desesperado. Você não está entendendo. Foi tipo assim, meu Deus, muito. Meu Deus. E agora? Eu não sei. Será que foi a Nath? Eu não sei. Que esmerdito. Tá, a gente tem que voltar a procurar a Manoel agora. E você está bem? Está bem? Estou. Não sei o que aconteceu. Não sei, Lélio. Foi tipo algo que fechou. Será que não foi a Nath? Não sei. A gente nem achou a Manoel. O que foi, Camille? Nada. Ainda estou. Apesar por causa de ter ficado onde a pessoa estava. Gente, e agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Achei a Manoel. O que foi? Eu não sei. Vocês vão procurar em tudo. Tem certeza? A gente olhou em todos os lugares. Vocês foram lá embaixo, na garagem? Enquanto estamos lá embaixo, estou procurando o quarto dela. Procurando banheiro. Lá em cima, procuraram? No meu quarto? Uhum. Tudo. A casa toda. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Galera, não está na loja onde a gente estava. Não. A gente está procurando na lavanderia, no banheiro, na piscina, em tudo. Você vai vir a Nath chamando para vocês de novo? Eu não sei. Aquela menina é louca. Acho que uma vez ela entrou aqui. Só que não tem como ela entrar aqui. Eu não sei como ela entra. Que saco. O que a gente vai fazer? E agora? Será que não foi a menina estranha? Mas faz tempo que a menina estranha. Tinha que a menina estranha. Ai, uma história longa. Eu não sei o que a gente vai fazer. Camille. O anel. A gente achou o anel da Emanuele lá embaixo. É a aliança dela? É, sim. Só que estava lá embaixo, tipo, jogado lá. Eu não sei. O que que foi, Camille? Nada. Vamos na chama do Anel? Tá, vamos. Vocês procuraram em tudo, com certeza. A gente vai ter que sair, então. A gente vai ter que ir para outros lugares. Vocês foram lá por fora? Amiga, a gente procurou em tudo. Até entrou dentro. Até a gente ir na presa, né? É. Eu não sei quem que fechou a gente. Não foram vocês, de verdade. Não foi gracinha de vocês dois. O que é isso? O que que foi, Camille? Nada. Eu ainda estou... Apesar por causa de ter ficado lá. Acho que eu preciso do... Apesar por causa da pressa, nte bewomenção. Se tornou, não sei quem mais que 1920. Sim.